Boa noite, queria dar-vos duas palavras breves, um agradecimento à Marta Barros por ter aceito atravessar o Atlântico com as suas obras para serem mostradas aqui em Lisboa e outro à Ana Martos por acolher uma parte da exposição aqui nas Salgadeiras. Pois queria agradecer também o trabalho que a Maria, o Mário e a Diana, e eu estou a dizer o Mário não te assustes, Mário, porque és também responsável, e eu vou contar um pouco da história de como surgiu a ideia desta exposição, ou destas exposições, não sei, desta exposição dupla. O ano passado o Prémio Literário da Casa da América Latina, com o Banif, foi atribuído ao poeta Manuel Barros, e o poeta Manuel Barros já não tem idade, nem paciência, nem força, nem vontade de atravessar o Brasil e depois de atravessar o Atlântico para chegar até a Lisboa para receber o prémio. E foi a Marta Barros, sua filha, que veio a Lisboa a receber o prémio em nome do pai. E o Mário Cortingraça, que na Casa da América Latina trata dos prémios e das bolsas, disse que quem vem a Lisboa é Marta Barros, filha de Manuel Barros, que é uma artista plástica que tu vais gostar das obras. E eu fui à internet expressar. E gostei de facto. Nada dissemos e a Marta, sem saber desta nossa conversa, quando veio a Lisboa, trouxe, não me lembro-se de duas ou três telas, das quais uma ofereceu à Casa da América Latina. E eu gostei muito dos trabalhos que vi e comprometemos a que faríamos uma exposição da Marta. E aqui está. Hoje é inaugurada aqui nas Salgadeiras, com o apoio da Ana Marta e da sua equipa, uma parte da exposição. E no dia 12 é inaugurada a segunda parte na Casa da América Latina, de 12 às 18h30. Muito obrigada a todos por terem vindo. E agora a Ana também vai ter umas palavrinhas. Então, e ter umas palavrinhas também breves. Portanto, então, posso estar aqui? Não, não, não. Ah, está bem. Está bem, sim. Estou só o quarto, não é muito a minha praia, digamos assim. Bom, queria agradecer em primeiro lugar à Casa da América Latina, em particular à Maria Xavier, que foi, enfim, através dela que começou este contacto e depois com a Diana e, mais tarde, também com a Manuela. Foi, para mim, uma surpresa. Nós, nessa altura, também tínhamos uma exposição de uma brasileira. Portanto, é curioso que este ano, que marcamos os 10 anos, começamos com uma exposição da brasileira e quase terminamos com uma exposição de outra brasileira. Portanto, também houve essa coincidência. E, pronto, enfim, foi com muita honra que recebi esse convite e, desde logo, também tentei que, enfim, a escolha das obras que tivessem para a Ana da Lurinha tivessem a ver com o tema do silêncio, que é o tema que nós temos para o ano de 2013. Também pela internet, que viam o que disseram uma ferramenta absolutamente extraordinária e, muito com o apoio da Diana e da Maria, fomos desenvolvendo, enfim, como é que isto seria o professor, entre o ponto de vista da produção, e depois com a Marta, também, como computadora, a tocar planilhas, não é? E, no meio de algumas dúvidas, o que é que era o bastidor, porque o bastidor, para eles, é grátis para nós, portanto, foi assim, ouve a todos os problemas técnicos, mas não estávamos a conseguir compreender, porque, sendo a mesma língua, há de partes diferentes. Foi, como eu estava a dizer, foi uma enorme alegria receber este convite e, ainda que não conhecesse bem a obra da Marta e estou a ter, enfim, um primeiro contato, encontrei muito da poesia, enfim, há coisas que são genéticas, a gente, de cá, não pode fazer nada e, efetivamente, há uma relação, pelo menos para mim, muito forte e isso foi, de cá, uma das coisas que me fez muito gostar do seu trabalho, toda esta poesia. Estou muito satisfeita, muito obrigada por terem vindo, estamos todos, no dia 12, às 20h30, na Casa da América Latina e, então, espero que isto seja o início de uma boa amizade, como diz o seu mundo. Muito obrigada. Agora, passo a falar. É uma honra, é um prazer estar aqui, né? Vendo pela primeira vez ao vivo o Escabar da Mata, que eu só conhecia de internet e, enfim, não tinha tido oportunidade. Então, quando nós recebemos solicitação, foi uma solicitação um pouco intempestiva, porque, pela burocracia, administrar tudo é feito com muita antecedência, mas, aí, a Maria conversou comigo e eu, na hora, disse, não, nós temos que arrumar algum apoio para esta exposição, que eu quero muito ver. E foi ótimo ter esta oportunidade. Muito bom tê-la aqui e, então, em nome da Embaixada, eu agradeço a Marta por ser vindo, Ana Matos, Maria, né? Sempre muito dinâmica, muito empenhada. E é isso, gente. Não é para ela nunca, né? E a equipe, né? É. Obrigada. Então, eu tenho que agradecer também a vocês todos por acreditarem em mim, por me darem essa oportunidade de atravessar o mar e vir aqui. E eu queria muito, foi uma... Eu estou muito feliz de fazer essa exposição aqui e na Casa da América Latina. Foi difícil o silêncio, porque o meu silêncio, eu acho que é mais alto, né? No Brasil, é muito... e aqui é outra cultura. Mas, enfim, queria agradecer toda a equipe, a Maria, a Diana, eu não quero dar nomes a Ana, a Manuela, porque a gente pode esquecer alguém, entendeu? Todos que trabalharam para mim, foi maravilhoso terem acreditado no meu trabalho, terem confiado. E é isso, estou emocionada, não tenho o que falar. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.